Salve galera! Estou aqui hoje com o controle Arcade Gênesis do Júlio Salles. Júlio Salles veio meu anúncio no Mercado Livre e entrou em contato comigo e solicitou um controle. Aí eu mostrei algumas pediatinhas prontas aqui pra ele aqui e ele escolheu este modelo aqui. Aqui é só demonstração dele funcionando. Como vocês viram, fácil você encaixar qualquer golpe aí. Eu sempre faço ajuste nos comandos pra tá conferindo direitinho. E aqui agora vai embalar, tá enviando pra ele. Agradeço ao Júlio pela compra aí, a vocês que estão assistindo o vídeo, aquele abraço, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!